O DJ Sat, oi O DJ Sat, oi O DJ Sat, oi O DJ Sat, oi Essa aí é mais uma exclusividade do DJ Sat, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho, meu mano, DJ Sat, hein? Caralho! Atenção querida aqui na tropa do Doze e do Singa Pode vir, tá? Se vir menstruado, a tropa come assim mesmo, tá? Lembrando que Berané com a parada na igual de leite Então, trota no avião na base com bonde Hoje a gente pega solteira Vai novinha jogando aqui No Doze e do Singa jogando a boceta Entendendo só, novinha safada Ela quebra a noite inteira Vai novinha safadinha Vai no chão tomando suadeira O DJ Sat mandou avisar Então senta, vai solteira, vai! Toma cacete, boceta, cacete, boceta, cacete, boceta Vai! Toma cacete, boceta, cacete, boceta Putaria, pô! Toma cacete, boceta, cacete, boceta Cacete, boceta, cacete, boceta Vai! Toma cacete, boceta, caralho! O DJ Sat que mandou dizer Vai novinha aqui que a louca pata Então senta, vai novinha Joga nessa puna, pulando o cachota Hoje a tropa aqui a gente pega Vai novinha jogando pra mim Então joga essa xereca, vai novinha De ladinho Quebra, pula, senta, fica Vai novinha, representa Enquanto este piroca Você tá na picazeta Enquanto este piroca Você tá na picazeta Aqui no 12 do 5 a novinha representa Enquanto este piroca Você tá na picazeta Pra sentar tu vai ter que sofrer Pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura Pra você subir e descer Pra sentar tu vai ter que sofrer Pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura Pra você subir e descer Vai novinha vem quebrando Ebola tu perde ali DJ Sat tá tocando Vai novinha jogando a mocinha Vai Vem fuder Aqui no 12 do 5 Vem fuder Aqui no 12 do 5 Hoje o baile tá lotado Tá repleto de novinha Vem fuder Aqui no 12 do 5 Vem fuder Aqui no 12 do 5 Eu tô fumadão Ela fumadona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidão Eu tô fumadão Ela fumadona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidão Ela fala que essa chama de Santana tem dança Quem conhece tá ligado Essa mina é mó safada Que nem sate tá tocando Vai novinha sem a senha Movimenta 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 Tereca Piraia 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 Movimenta Tereca Piraia Vem putaria A rola solta Aqui no 12 do 5 GW que tá cantando Então vem jogar menina Vai! Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui não saio Daqui ninguém me tira Aqui no 12 do 5 É o baile da putaria Daqui não saio Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui não saio Daqui ninguém me tira Rota no 12 do 5 É o baile da putaria Rota no Doze do 5 Rota no 12 do 5 Que é o baile da putaria O DJ sai de modo avisava Vamo no avião saругa e jogando a xereca Pentece soltando 12 dozinga Venho, vinha, jogando sem pressa Joga em xeda, que é na piroca e prende Joga pro centinho e na piroca e vai, vai Droga no 12 dozinga, num teu pau você não sai Joga em xeda, que é na piroca e prende Joga pro centinho e na piroca e vai, vai Droga no 12 dozinga, num teu pau você não sai Droga no 12 dozinga, num teu pau você não sai Precisa! Volta o Bic A Bec O Bic, caralho Calma, calma, calma Essa é mais uma do canal do Sat, tá? Que momento, Sat Bombô Deus me livre Socorro Tá?